A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor e solidão Na casa dos meus sonhos Virá para aquecer Minha alma sempre a te esperar Num lindo alvorecer Eu sei E esse sol Vai um dia aparecer Na luz que existe E em teu lindo olhar Para a minha alma iluminar A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor e solidão 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 Amor e solidão